Olá amigos do YouTube, pois é, vamos fazer aqui o teste de consumo Deixa escurecer um pouquinho mais Bom gente, eu não estou usando a softbox para não dar reflexo aí no wattímetro, tá? Então vamos lá, 117 volts de tensão, é isso que eu vou levar em conta Para fazer a continha aí que um técnico ensinou a fazer para descobrir o consumo real do aparelho Então a gente vai começar com o... Ah, eu esqueci, dá para botar no banquinho, né gente? É, o outro eu não sei se vai funcionar no banquinho Mas vamos lá Para vocês verem o aparelhinho aí Vamos começar com Ó, não vai dar para ver, né? Vamos começar com o senhor Cadence Auros Vamos ver Vou começar com... Vou fazer com os três consumos dele Vamos ver se eu vou me lembrar Para comparar ele aí com o senhor É... Mundial A... A05 Acho que é isso, gente A05 Bom, vamos lá então Vamos ver a primeira... O ventiladorzinho dele Circuladorzinho, né? São 9 watts, só bem pouquinho Ele pode dar alguma alteração de outros testes que eu tenha feito Porque está mais baixo aí a tensão, tá? Então, de dia para dia muda um pouquinho E acaba mudando, né? Então, vamos ver os miliampéres 103 miliampéres Então, agora vamos fazer a conta 103 miliampéres Vamos lá Então, são 116 de tensão Vezes Zero 103 miliampéres 103 miliampéres 12 watts É 11.94 Não sei o que Eu vou considerar 12 Então, real, real Ele gasta 12 watts de Circuladorzinho de ar Que eu acho muito Fraquinho, tá, gente? Não indico, não Para você ter Ah, vou comprar Para usar de circulador de ar Isso aqui Eu não indico assim, não Mas como aquecedor mesmo Melhor do que nada Mas não, né? Bom Aí ele gasta 1,73 Só, gente Usando 8 horas por dia Na função de Circulador de ar Tá? Agora vamos ver o aquecedor Gente Esse aparelhinho Só chega a 10 amperes Então, talvez Não dê para medir As potências máximas dele Né? É mais as mínimas mesmo Né? A maioria das pessoas Eu aconselho, inclusive A usar na mínima Porque eles são bem eficientes E ajudam a economizar Tá? Então, vamos lá Então, a potência mínima dele Epa 4 Ele está miradinho para a câmera Gente, eu não posso deixar muito tempo ligado Se não dá problema com a câmera Quanto mesmo? 4.9 amperes Foi isso, né? 4.95 amperes Vou fazer a conta então, gente 116 Vezes 4.95 amperes 574 watts Reais Isso é o real que ele gasta Segundo esse técnico Que me explicou essa conta Então, vamos lá 574 watts Se você usasse 8 horas por dia Aí pesa, gente 82 reais É muita coisa, tá? Então, eu vou reduzir essas 8 horas aí Que se não pesa, né, gente? 4 horas no máximo E eu diria até menos, tá? 2 horas aí Mas vamos fazer a conta de 4 horas, vai? 4 horas dá 41 reais no final do mês, gente Tá? 41 reais é bastante Se você usar 2 horas Vai dar 20 reais, tá? Então, eu aconselho 2 horas só por dia Aí Sabe? Se não, realmente pesa, né, gente? Pesa Agora vamos ver Na máxima aí Que provavelmente o aparelhinho Não vai conseguir nem registrar Mas vamos ver 1000 watts E os amperes 9.5, gente Agora vamos fazer a conta aqui 9.5 Então são 116 De tensão Vezes 9.5 amperes 1100 watts Vamos fazer a conta então 1100 watts Usando 4 horas por dia, né? 79 reais usando 4 horas por dia, gente Então Se você usar 2 horas São 40 reais, né? Já é mais Mas ainda assim é muito É muito, tá? Eu acho realmente Muito puxado aí 40 reais no final Do mês Aí na conta, né? Para a maioria das pessoas É muito puxado sim Então Por isso que eu aconselho Usa na velocidade Na potência mínima 2 horinhas por dia Aí, tá? Então Agora vamos ver o outro Vamos ver o outro aí Se Como é que ele vai Se Sai, né? O da Mundion Deixa eu olhar A etiquetinha dele Para ver se eu não estou falando Bobagem É o A05 É Ele não vai pegar, gente Não vai pegar Porque tem o O negocinho dele aqui, ó Ele não vai ligar Então deixa eu ver Como é que eu posso fazer aí Para colocar alguma coisa aí Para driblar Esse problema Só para vocês verem Ele aqui Vou botar Esse daqui, né? Não façam isso em casa Tá? Pronto Resolvido Então Vamos lá Se ele puxar mais O aparelhinho Não vai conseguir medir Tá? Então tem isso também Bom Vamos ver o ventilador dele Primeiro É Puxa bastante 240 Mas vamos ver 20 watts 235 Vamos fazer a conta aqui 116 27 watts 27 watts E aí já puxa bastante E ainda faz menos vento Que o outro na prática São 27 watts Vamos ver Aí dá para usar 8 horas Até mais Porque 27 watts Também não é Muita coisa Não vai apertar tanto no mês Então vamos fazer a conta De 8 horas 3 reais e 90 No final de mês Não é muita coisa não Tá gente Então 3 reais e 89 Centavos Para você usar 8 horas O circuladorzinho de ar Mas eu não acho ele Eficiente Como circulador de ar E nem o outro Tá gente Mas como eu digo Melhor do que nada Agora eu vou reduzir Para 4 horas Né Que daí Agora a coisa vai pesar Então vamos ver Então vamos no watts De novo O outro deu 500 Alguma coisa 570 Se não me engano Por aí né Vamos ver Quanto esse vai dar Olha Tá puxando bastante Mas eu acho Que ele vai diminuindo Vamos ver Olha Ele tá começando A diminuir O outro fica Né Direto Esse diminui Deixa eu só virar Ele para o outro lado Gente Se não É detonar A câmera Aqui né Esperar Ele estabilizar Um pouquinho Esperar Só um pouquinho Para estabilizar Gente Então ele começa Puxando Depois ele Ele abaixa E agora acho que Estabilizou Vamos ver Se subir de novo Não Diminuiu Diminuiu Vamos ver Vamos ver A amperagem A amperagem dele 5.7 5.78 Vamos fazer a conta Do quanto Realisticamente É isso 5.78 116 116 Vezes 5.78 670 Watts Então ele consome 100 watts A mais do que o outro Isso realmente Pode pesar na conta E vamos ver São 670 watts É isso 670 48 reais É Então acho que Vai vir Quanto O outro Acho que era 570 Eu não lembro De jeito Mas vamos Ver aí 570 576 Alguma coisa Assim Acho que dá 8 reais É 8 reais De diferença Não é Tanta coisa A mais Assim Usando aí Mas Já é Alguma coisinha a mais Já puxa a mais Agora se ele Por causa Desses 7 8 reais A mais Na conta Se ele for Tão Eficiente Assim A mais Eu não sei Só testando Para ver Mas não me parece Não Não sei Só testando Aí vale a pena Pagar realmente 7 ou 8 reais A mais Na conta Para ter maior eficiência Mas não sei Se é o caso Não sei se é o caso Mesmo Tá Então É um teste Inclusive difícil De fazer Ne Precisaria ter Dois quartos Deixar os dois Ligados E tal É uma situação Meia complexa Depois trocar De quarto E ir fazendo Vários e vários Testes Ne Para ter uma Certeza E Mas até O momento Me parece Que o Aorus Acaba Sendo Mais vantagem Por ser mais Silencioso E ainda Economizar Tem isso Também São 7 ou 8 reais De economia Se usar 4 horas Por dia Na velocidade Mínima E ainda Com silêncio Mas tudo bem Vamos lá Então Vamos A velocidade Máxima Talvez ele não Consiga medir Na potência Máxima Quer dizer Vamos ver 1600 watts Mas ele vai Diminuindo Então vamos Esperar ele Diminuir Um pouquinho Senão A gente Acaba Sendo Injusto Com ele Com ele Já deu Já Então vamos Lá 11 amperes 11 amperes Vamos fazer A conta Aqui direitinho 116 Vezes 11 amperes 1276 watts É Vai dar Aproximadamente Cento e Deixa eu Valer a conta De novo Como é que foi 116 Vezes 11 1276 Então É 170 watts Aí mais ou menos Só mais do que o outro 1276 Vamos ver 1276 91 reais É gente Ficou aí 10 11 reais A mais do que o outro Né O outro Acho que deu 79 reais Né Então 12 13 reais 12 reais Aproximadamente A mais Já é Algo A mais Né Realmente Pode pesar Na conta E ainda Fica fazendo barulho Na sua orelha Agora Se é eficiente Como eu disse Gente Eu não sei São testes Difíceis de fazer Lógico Que eu vou tentar Fazer Vou fazer Máximo De testes Possíveis Aí Para ver Se compensa Pagar Esse pouco A mais Aí se realmente Ele vai deixar O quarto Uma sauna De quente Mas eu não acredito Mas vou testar Para ver Mas Em relação Em relação A ruído Ele realmente São 10 decibéis A mais De ruído Do que O senhor Auros Aqui Né Apesar De ser Muito Bonitinho Ter esse aspecto Futurista E tal Realmente Eu ainda Prefiro Esse outro Aqui Por causa Do silêncio Mas Então Isso aí Amigos Espero Que o vídeo Seja útil Foi só Uma curiosidade Para saber O gasto Desses Aquecedores E vocês Viram É bastante Sim Oitenta Reais Na conta É Muito Oitenta Reais Quarenta Reais Então Muito Cuidado Muito Cuidado Com o uso Vamos Com muita Calma Se não Realmente Pesa Demais No bolso E eu Estou Levando Em conta O Quilowatt A Sessenta Centavos Tensidade Que é Mais Caro Daí Fica Mais Caro Ainda Também Então É Isso aí Amigos Deixe Ao lado Do Ventiladores Em receber Todas as notificações Do canal Para receber Novos vídeos Compartilhe O vídeo Nas redes Sociais Whatsapp Facebook Dá uma Olhadinha Nas playlists Do canal Na página Inicial Do canal Tem as playlists Com alguns temas Tem ventiladores Vídeo de ventiladores Vídeo de Gastronomia De bolo Tem Vários Temas Aí Então É isso aí Amigos Até mais Tchau